Fala galerinha, beleza? Já matamos o porco, ou javali no caso Vamos descer essa escadinha aqui e entrar Nesse bagulhinho aqui Esse esqueletinho aqui eu corri e peguei um Grisco Porque ele ia tentar me atrair por medo desses montes de esqueletinhos aí Ele ia armar uma tocaia Mas enquanto ele vem com a água quente A gente já está tomando café Então eles esgarraram feio com a gente Beleza, é só ir com tranquilidade que não tem erro Vem mais um trouxa aqui A gente defende o bate Vamos pegar uma chave Mas depois eu vou explicar na hora que eu usar ela Eu vou falar o porquê do que eu estou usando ela Opa, errei Nem sei porque que eu fiz isso Tentei pular por cima da mesinha ali Tentei pular por cima da mesinha ali E acabei fazendo merda Logo depois dessa escadinha aqui tem mais dois esqueletinhos Caramba Esse jogo é cheio disso Enquanto um te perturba o outro vai tentar bater por trás Tem uma Souza aqui É só andar bem devagarinho Que dá para pegar de boa Sem cair Beleza, vou tentar sempre acertar esse pulo Agora eu errei Só porque está no detonado Mas beleza, a gente sobe a escada de novo Dentro dos erros que eu já cometi na vida Esse aqui foi o mínimo Subindo mais uma escada Claro né Vamos nos deparar com um portal aqui Não é um chefe, podem ficar tranquilo Esse aqui não é um chefe Agora nós vamos começar a achar os cavaleiros mais fortes do jogo É só ir bem devagarzinho nessa parte aqui Para ele não sentir sua presença E vamos tentar pegar ele no critico A mesma coisa que a gente tentou com Black Knight Beleza, ai Só que esse não deu a mesma sorte Então ele vai tomar por trás Sem ver E já era, vamos pegar um escudo muito bom Bom mesmo Aproveitando aqui Eu vou mostrar a arma que a gente Conseguiu do Black Knight Uma arma muito boa Olha só o tamanho dessa espada A gente não tem força Só usar ela Ela é uma bitela Então vamos contentar com a Drake Swartz Que já está bom por enquanto Muito bom E vamos usar o escudo Que está a nosso alcance Beleza Continuar em frente Aqui Gente eu não falei muito sobre os comandos É igual essa empurradinha de pé Que eu vou dar aqui agora Essa daí É para frente E RB Perto do boneco No caso do seu inimigo Então Eu não esqueci de comentar Vou ir para a esquerda aqui Porque esse bicho é muito ágil É melhor matar ele primeiro Por que melhor matar ele primeiro? Porque tem uma caveirinha aqui atrás Que ela é lerda Se ela é lerda Então a gente deixa para depois né Usa aquele esqueminha Para usar esse ataque com a Drake Swartz Eu devo estar segurando ela com as duas mãos Que eu aperto o Y E uso o RT Beleza? Aí vai surgir aquele ataque Então a outra tocaia aqui Que eles acham que eu vou passar direto Mas eu não vou Porque eu vou pegar aquele item E esse bicho aqui vai me pegar por trás no ataque Mas eu já sei que ele vai estar aqui E vocês também Então não vai funcionar Gente vocês lembram todo o trabalho Que a gente teve para chegar aqui até agora? Vocês lembram desse portão Que a gente teve que matar o javali do outro lado dele? Pois é, tudo poderia ter sido simplificado Mas como simplificado? Desse jeito gente Olha só Precisa de um pouco de sorte Eu não quis fazer o detonado usando esse recurso Porque Não justifica né Eu vou fazer um detonado Direto assim Então eu quero fazer mostrando Focando mais aprendizagem mesmo Apesar de que eu também estou aprendendo Tá vendo? Eu consegui correr, ultrapassar Esse esqueleto ele corre E fecha esse portão Antes que a gente chegue nele Mas como eu fui mais esperto que ele Eu consegui fechar o portão É bom fechar Porque se não o javali passa para o lado de cá E a gente vai ter problema E agora só com eles não vai ter problema Beleza? Tem um item aqui com a chave Mas eu não vou pegar ele agora Só quis mostrar mesmo esse atalho E beleza Poderia ter sido simplificado dessa maneira Mas beleza Vamos voltar ao nosso mundo atual E continuar do jeito que a gente está fazendo Até porque tinha ficado uma chave para trás Costuma ficar muito item para trás Quando a gente usa esses recursos de atalho Tem uns esqueletinhos aqui Chato por visto Eu também estou sendo muito ignorante Eu não estou Prevendo o ataque dele Esses arqueiros Que sempre de longe Ficam na retaguarda Dando cobertura Mas agora quando sobra só ele Fica fácil Agora a gente vai pegar O que era para ser a primeira fire Que pessoa do jogo Mas não vai ser porque A gente já ladrou aquela primeira fire Que pessoa Mas o primeiro guardião Da primeira fire que pessoa do jogo Está aí É esse gigantão Com escudo grande É um gigante Com escudo pequeno Também não teria sentido Mesma coisa de sempre Você vai Memorizar os tipos de ataque Que ele faz Está vendo que geralmente são de Dois a quatro ataques diferentes E saber usar o seu espaço Com o alcance da sua espalha Opa, deu um Nem sei porque o Rain Não pegou nele ali E usar o espaço seu Para atingir ele Beleza Já foi Não é um inimigo Muito difícil Me dropou o titanic shard Esse item é um item Que a gente usa Para upar a arma da gente Beleza Tem um Zeruela lá em cima Que gosta de usar magia Mas a gente não vai lá agora Se eu chegar mais perto Que isso Ele vai me sentir Minha presença E esse item Brilhando aqui É Uma fire que pessoa É claro A gente pisa torto Mas não é bobo O que a gente vai fazer Tem um atalho Aqui em cima Que é um elevador A gente vai usar esse atalho Para voltar no Firelink E já dar Um up No Estus Flesk Nosso Já para deixar ele No mais 2 Muito importante Isso gente Não é obrigatório Se você tiver condição De matar o chefe Sem upar o Estus Flesk Beleza Mérito seu Eu prefiro fazer Assim Aqui tem uma Souls Pegamos ela Eu voltei Podia ter pulado ali Cortado o caminho Mas eu preferi voltar Mostrar o caminho de boa Esse aqui Esse aqui é uma Covernante Que o jogo está disposto A te oferecer Ali você pega Alguns milagres Ali mas Mais para frente Eu vou mostrar isso aí Vou sentar Nessa fogueirinha aqui Para repor O Estus Flesk Mesmo Tirar uns itens aqui Que eu Nem vou precisar E Chega também né Até agora eu estou jogando Com o boneco feio Vamos ver a humana No jogo Dá para desanimar E se mexer muito feio Assim Dão uma upada No boneco Vocês viram aí Subiu um pouco o level dele É só sentar na fogueira A mesma coisa de antes Reverso Eulon E virar um humano Lembrando que tem que estar Com a humanidade Estourada na barra Lá em cima Vamos voltar naquela Mulherzinha Que está presa E já que a gente tem Mais uma fire aqui Pessoa Vamos dar mais um up No Estus Flesk Facinho Beleza Já foi Está vendo que Está mais dois Lá no Estus Flesk Agora a gente Vamos focar A nossa vingança Em cima dos Os Gargoyle 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 Muita gente fala Tudo embolado Do jeito que quer Mas eu falo mesmo Gargoyle Que são dois Que são dois Não são um Muito massa o boss Tava falando sobre os Ataques do jogo Se você colocar para frente Esse lugar aqui Eu aconselho Essa lança A Helbert Ela é muito boa Eu prefiro ela Do que a Drake's Ward Porque o alcance dele É maior E atingir mais bonecos E atingir mais bonecos Ao mesmo tempo Pelo menos aqui Nesse espaço Olha só São muitos bonecos O que que eu faço? Eu estou atraindo eles Para um corredor Onde vai diminuir A proporção deles Vai desfavorecer eles Vou tomar aqui Porque eu tomei muita pancada Geralmente eu consigo fazer Melhor do que isso Mas beleza Vamos lá Tomar mais Uma porção O meu medo É aquele cara Ah caramba Eu nem sabia que tinha outro Eu achei que esse era o ultimo Beleza Já foram os dias O meu medo É aquele cara Jogar margem E ele me deu um dano muito grande Mas agora é só eu e ele De boa Rolei totalmente errado aqui De defender Você viu que mesmo defendendo Não deu tanto dano Ele não é tão forte assim Podem ficar tranquilo É mais difícil Dar conta dos esqueletos No corredor Do que dar conta deles Sozinho Não souber essa escada Que tem mais Um cavaleiro Daquele chatinho Muito cuidado Com esse cavaleiro Que ele Arma o escudo Para dar um contra ataque Na gente Um contra golpe É por isso é sempre bom Espera ele bater Para depois bater Tem um item aqui Nesse 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 morto É uma Humanity Humanidade Que é o que a gente usa Para virar humano no jogo Tem uma passagem secreta Que meia secreta Que já está Quase quebrado Bem imprevisível Invisível Tem um cara aqui Que ele é um Zeruela Beleza a gente Vai liberar ele porque Ele é um prego Tá Não é porque libera um prego Porque eu vou tirar proveito Em cima do prego Vocês vão ver depois Ele simplesmente Espera Você dar as costas E ele vai lá E mata aquela Mulherzinha Que dá o up No ex dos flash Que da gente Que fica preso No Firelink E com a morte dela A fogueira de Firelink Do bonfire Fica apagada E a gente não consegue Usar ela mais Com isso Ela deixa Um item lá Vai ter que invadir O mundo dele Tem que matar ele Mais dois A do baba ovo dele Pra conseguir recuperar A alma dela E colocar lá E ela voltar a vida E novamente Usar a fogueira Do Firelink Beleza Pra ver esse símbolo No chão A gente tem que chegar Aqui nesse pedaço Humano Se não tiver humano Esse símbolo Não vai aparecer Esse cavaleiro é o Solari Aquele cavaleiro Que deixou a pedra Com a gente No comecinho do jogo E ele está disposto A ajudar a gente Durante o jogo Isso aqui É um LPC do jogo Não precisa De você estar jogando Online Você só tem que estar Na forma humana Pra você tê-lo a seu favor Beleza Agora nós vamos Estar com o chefe Os chefes É dois chefinhos Se dar mole Eles queimam a gente Com força Vou cortar a cena Não vou deixar Beleza Tá Mas não era o chef Beleza Daqui a pouco aparece outro O jogo O jogo deu essa chance Aparição de cada um De cada um Desculpa Desculpa Vendo que não pode Querer tentar atacar diretamente As vezes é bom usar o Solari Como distração Para cortar aí A cauda dele Igual fiz agora Beleza Todo chefe do jogo Que você cortar a cauda Dele Ele vai te dropar uma arma Opa Chegou outra Tá vendo que agora tem dois Ainda bem que o primeiro Já foi Deixa eu Tomar a porção aqui Ele já me queimou Mas já ajudou Já deu Ali É muito importante Tentar eliminar o primeiro Antes que o segundo Apareça Beleza Olha só Vai ficar Fica fácil Se você quiser eliminar o primeiro Matamos Os gárgulas Beleza Eu coloquei essa armadura aqui Para dar uma Ajudada mesmo Eu viso Velocidade do meu boneco Eu vou tirar E agora A gente vai tocar O primeiro sino Do jogo Tá Mas que sino? Calma aí Vocês vão ver Apesar de que tem muita gente Que tá cansado De ter visto mas Como eu já disse Esses vídeos meus aqui Eu não sou um expert Em Dark Souls Eu tô fazendo ele Focado Em quem não sabe Brincar mesmo É muita escada Para subir Beleza Vamos puxar essa alavanca Aqui e assim Tocar o primeiro sino Do jogo A gente precisa tocar dois Vou deixar Vou deixar essa parte Do sino aí Beleza Agora a gente vai voltar Agora a gente vai voltar Eu não vou usar Tem um item Que é um esqueletinho Que a gente ganha durante o jogo Que faz a gente É... Retornar Ao último bonfire Que a gente sentou Eu não vou usar ele aqui Por que tem um LPC Que eu quero mostrar para vocês Que é esse padre aqui Não sei Padre Meio safadão Sei lá Mas é padre Ele tem alguns itens Para te vender Tá vendo Você pode entrar Na covenante dele Se você entrar Algum covenante Você pode pedir É... Perdão Por ele Claro Esse item de caveira É muito bom Esse item do ossinho Também é bom Alguns itens bons Ao Ring of Sacrifice Ele tem para vender também Você olha no menu Dá para ver Cada recurso Que cada objeto Te oferece E eu aconselho altamente A comprarem Esse item da caveirinha Que provavelmente Mas depois Vocês vão precisar dele Cara Olha a risada do cara Esse é porque é padre Imagina se fosse bicho Beleza então gente Fica por aqui A quinta parte Do detonado Do Dark Souls Tudo de bom para vocês Boa jogatina E... Valeu! Tchau! 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 Tchau!